Chama no WhatsApp, querendo simbolê Tá louca pra que caba, dança, rama pra perder Então me diz a minha posição que vai querer Me diz aí, não vem a posição, vai! Chama no WhatsApp, querendo simbolê Chama no WhatsApp, querendo simbolê Chama no WhatsApp, querendo simbolê Chama no WhatsApp, querendo simbolê